Eita, a metade dos baile, só mandelão Ela louca pra jogar pra mim, eu não sabendo onde é nada Tô tipo louvão de pedreiro, só botando colocada É o sinoca, meu bem Tô tipo louvão de pedreiro, só botando colocada Colocada, colocada, colô colô colocado Colocada, colocada Oi, oi, ah, ah, oi, ah, ah Vou catucando a xerê capiranha até de banhão Oi, oi, ah, ah, oi, ah, ah Tá tocando a xerê capiranha até de banhão Oi, oi, ah, ah, oi, ah, ah É o cimaca, meu bem Receba, caralho Receba, que é o cara das ruas de primeiro O melhor do mundo, a vida do meu Deus Receba, sim Aqui é do Brasil, sempre se ligue